Olá, boa tarde no Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Foi realizada hoje uma audiência sobre a regulamentação da lei de relicitação. A ideia é que empresas concessionárias de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos e que passam por dificuldades no cumprimento dos contratos, possam optar pela relicitação. O objetivo é garantir a continuidade da prestação de serviços aos usuários. O presidente Michel Temer destacou a transparência dessa decisão. Empresas que venceram licitações do governo para administrar ou construir obras de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, alegando problemas financeiros, se declararam incapazes de cumprir com as obrigações contratuais. Para garantir a continuidade dos serviços públicos, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que permite a devolução dos empreendimentos ao governo. O assunto ainda precisa ser regulamentado e foi motivo dessa reunião no Palácio do Planalto. Michel Temer, ministros, técnicos e representantes de empresas privadas discutiram o texto final. Para o governo, o novo decreto tem que levar em conta os aspectos operacionais e econômico-financeiros dos ajustes celebrados, sem prejuízo para o Estado. A ideia é analisar o texto final do decreto e dar mais transparência ao processo. Eu convidei a todos para essa reunião para que nós possamos transparentemente ouvir dos nossos membros do governo as razões que poderão nos levar à assinatura desse decreto e, de igual maneira, ouvir os senhores concessionários, para que fique claro, transparente, límpido, que a assinatura se deveu a estes fatos governamentais que têm o maior significado e não ao desejo ilícito, não transparente, de favorecer a empresa tal buqual. O decreto regulamenta a lei aprovada no ano passado. O texto detalha o processo de relicitação e estabelece, por exemplo, que não haverá remissão ou perdão da dívida. Os créditos do Estado não terão nenhum tipo de perdão, nem desconto, nem remissão. Estarão todos mantidos. Mas o projeto pode ter uma saída organizada com um novo operador, com uma nova empresa. E é importante dizer que o atual operador não pode participar da licitação. A legislação 13.448 de 2017 é um avanço importantíssimo no marco regulatório brasileiro. Na nossa visão, ela endereça situações que eram absolutamente imprevisíveis e que eventualmente acontecem. E, na ocorrência desses fatos imprevisíveis, ela proporciona uma saída benéfica para o Estado brasileiro e, principalmente, para os usuários. E a gente fala agora sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Mais de 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas na primeira semana da campanha. No próximo sábado, o governo realiza o dia D da mobilização. 36 mil postos de saúde de todo o país estarão abertos para atender a população. Todas as crianças de 1 a 5 anos devem ser vacinadas, mesmo aquelas que estão com a carteirinha atualizada. A partir de hoje, nós vamos falar aqui sobre os direitos do trabalhador. No primeiro episódio da nossa série de reportagens, o FGTS. Você vai saber quem tem, como usar e como ficar atento aos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A reportagem é de Luana Karen. Aqui é o quarto do Gabriel, onde ele faz a bagunça dele aí. Pedro mostra o apartamento recém-comprado. A casa própria foi planejada durante 15 anos. Quando o filho nasceu, veio a motivação que faltava. E para tornar o projeto realidade, a contribuição veio de onde nem lembrava. Eu tenho 25 anos de carreira em publicidade. E eu já tinha saído de algumas agências, mas sempre entrava em outras e não tinha pensado no FGTS. E lembrei que eu podia tirar enquanto ainda estivesse trabalhando. Porque a gente sempre pensa, não, é um negócio que você tem quando você é demitido. E aí o corretor que me atendeu, ele me deu a dica, vamos ver quanto é que você tem de FGTS. Porque, inclusive, baixa os juros do financiamento. E aí a gente foi, foi a dica que ele me deu. Eu falei, não, então vamos correr lá, né? E aí eu fui ver e tinha uma graninha que deu mais ou menos 10% do valor do imóvel. Foi uma pancada bacana, assim, para abater do valor do imóvel. Pedro foi atendido pelo Martins. De acordo com o corretor, 7 em cada 10 imóveis que vende tem recursos do FGTS. Tem pessoas que nem comprariam imóvel se elas não tivessem esse fundo, esse saldo. E outras, as pessoas podem até comprar, quando aconteceu muito comigo, de comprar um imóvel melhor por ter o FGTS. Além de poder ser usado na compra de imóveis, o FGTS tem outras possibilidades. O fundo, criado há 52 anos para garantir um tipo de poupança para o trabalhador, também pode ser sacado caso o empregado tenha uma doença grave, como o câncer, ou for portador do vírus HIV. Se a conta ficar sem depósito por três anos seguidos, o dinheiro também pode ir para as mãos do titular. Se for demitido sem justa causa ou se aposentar, está lá o FGTS para o que ele precisar. Em 2018, mais de 60% dos saques do FGTS foram por demissão sem justa causa, 13% por aposentadoria e 15% para a compra da casa própria. O FGTS é o maior fundo privado da América Latina. Hoje, ele tem um patrimônio de cerca de 500 bilhões de reais. E atende a duas grandes finalidades. Primeiro, ser proteção financeira ao trabalhador. Caso tenha uma perda de renda, por exemplo, uma demissão, ele vai poder sacar a sua conta do fundo de garantia. Mas há uma outra finalidade tão relevante, que os recursos do FGTS são aplicados, são investidos em habitação, saneamento e infraestrutura. Tem direito ao fundo quem tem carteira assinada, além dos trabalhadores rurais, temporários e atletas profissionais. O empregado doméstico também pode ser incluído no sistema. Os depósitos são feitos pelo empregador. O valor é o equivalente a 8% do salário bruto. E atenção, o FGTS não pode ser descontado do salário, pois é uma obrigação do patrão. Cabe à Caixa Econômica Federal controlar as contas. E o trabalhador deve ficar atento aos valores depositados. E nessa hora, a tecnologia está aí para ajudar. Hoje há um mecanismo já tradicional, que a Caixa encaminha mais de 100 milhões de extratos para a residência dos trabalhadores todo ano. Mas novos mecanismos foram desenvolvidos para tornar o trabalhador fiscal da sua própria conta. E quais são esses mecanismos? O especial é o envio através do SMS. E a gente já tem 22 milhões de trabalhadores que já optaram por receber, através do SMS, as informações da sua conta vinculada. O seu depósito, a sua atualização da conta e até um eventual saque. Mas existem ainda outros mecanismos. Há exemplos do aplicativo APPF GTS, onde mais de 12 milhões de trabalhadores já se utilizam desse aplicativo e podem, por exemplo, obter o status completo da sua conta com todos os lançamentos através de um aplicativo. Mas a Caixa ainda disponibiliza o acesso nas suas agências ou através do seu site, onde o trabalhador pode entrar na internet e obter todas essas informações diretamente, sem precisar comparecer a uma agência da Caixa. Caso o FGTS não esteja sendo depositado, o trabalhador pode procurar uma delegacia regional do trabalho. E se o empregado não está mais na empresa, o caminho é a justiça. Essa é uma realidade recorrente. A maior parte das reclamações trabalhistas que tem na Justiça do Trabalho envolve essa questão da falta do depósito fundiário feito pelos maus empregadores. Procurar um advogado e ingressar com a reclamação trabalhista o mais rápido possível. Por quê? Existe uma prescrição em relação a esse direito. Então, o empregado, quando ele é desligado da empresa, quando ele é demitido, sem justa causa, ele tem até dois anos para ingressar com a reclamação trabalhista da data da rescisão do contrato de trabalho. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou que a prescrição para reclamar os depósitos de FGTS não realizados é de cinco anos. Dinheiro garantido e que pode ser muito bem usado. Essa é a dica do Pedro, que conhecemos lá no início da reportagem. Vai olhar o seu FGTS, vai descobrir quanto é que você tem, porque tem muita gente que nem sabe quanto tem, né? Você acha que está lá um dinheirinho besta e, às vezes, é um dinheirinho bom. E, cara, esse negócio de aluguel é complicado, porque você sempre pensa que não consegue comprar um imóvel. Você sempre está na cabeça, não, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel. E, às vezes, você precisa de muito menos do que você acha. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.